Bem, eu estou aqui na minha querida cidade de Iporá, onde eu nasci, com a nossa secretária de saúde, a enfermeira Daniela, do qual quero parabenizar aqui junto com ela, todos os enfermeiros do nosso país, os heróis que estão sendo reconhecidos agora, porque antes talvez não era tão reconhecido como hoje, por estarem à frente aí da pandemia, por todo o nosso Estado de Goiás e o Brasil. E também, trazer aqui, tenho a felicidade, a honra de trazer aqui para ela essas proteções de acrílico, que pode ser usado, colocado ali, para que os profissionais de saúde, como ela, que é a enfermeira, a secretária, os médicos, os atendentes, que possam estar usando. Isso aqui foi feito através de uma parceria, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás. Agradecer o vice-reitor, o professor José El, que foi aí o mentor, junto com a sua equipe, da confecção desse protetor simples, mas de uma grande eficiência. Parabéns pelo seu dia, pelo trabalho aqui na saúde da nossa querida cidade de Goiás. Eu que agradeço o reconhecimento, a lembrança por essa data tão especial de um enfermeiro, que são os anjos de grão, que a gente fala, e pela entrega do equipamento de proteção individual, que é uma ferramenta útil e muito necessária e importante nesse momento para todos os nossos profissionais de saúde. Então, muito obrigada e agradeço em nome de todos os enfermeiros aqui de Corá e de toda a equipe da Secretaria de Saúde.